Olá galera, vou mostrar aqui pra vocês o bag que a gente tem à venda aí na nossa loja através do site www.sanfoneiros do Brasil. A gente trabalha tanto com bag para acordeon 120 baixos, como para acordeon 80 baixos ou reduzida. É um bag excelente aí, pra quem procura aí comodidade, o case aí é bom também, mas esse aqui pra quem fica transportando no dia a dia aí dentro da cidade, é excelente. Bagzinho aí que tem uma colocação de papel aqui, aqui é a parte interna dele aí, ó, ele é bem acolchoadinho aqui, proteções aí, como vocês podem ver, ó. Posturei aqui também as alças pra ser colocado nas costas, pra quem tem moto aí é excelente. Pra tá carregando sua acordeon. Tem uma personalizaçãozinha nossa aqui do nosso site. Então é isso aí galera, para comprar é só acessar o nosso site aí, o www.sanfoneirosdobrasil.com.br Maiores informações, só entrar em contato conosco. Beleza? Valeu! E aí E aí